Olá gente, tudo bem? Eu sou Alexandro de Souza Sá, conhecido aqui em Osasco, São Paulo, como Alex da Academia. Cabrobóense, cabrobóense com muito amor e com muito orgulho. E hoje me encontro muito triste, porque acompanhei aqui em Osasco, São Paulo, através da mídia televisiva, uma reportagem a qual está colocando Cabrobó entre cidades com maior índice de criminalidade e tráfico de droga. Tenho certeza que a mídia não procurou nenhuma autoridade de segurança local para obter os índices verdadeiros. Eles esqueceram, por exemplo, de falar que Cabrobó, em 2019, não teve um só homicídio. Eles esqueceram, por exemplo, de falar que Cabrobó é a terra da cebola. Esqueceram de falar que Cabrobó é a sede da transposição do Wilson Francisco. Esqueceram de falar que Cabrobó é a terra de homens e mulheres valentes e que ama essa querida Cabrobó. E principalmente honestos, eles esqueceram de falar da nossa agricultura. Esqueceram de falar do crescimento da nossa cidade. Esqueceram de falar que Cabrobó, hoje, é uma das cidades que é banhada pelo Rio de São Francisco, melhor para se viver. Eu sou Cabrobóense, Cabrobóense com muito orgulho. E peço que você, Cabrobóense, não se cale com uma reportagem como essa. Cabrobó, Cabrobóense, contem sempre comigo. Mesmo distante, estou defendendo essa querida cidade.